Então, nessa aula, a gente vai conversar um pouco a respeito da relação entre ética e felicidade. É muito comum você, nos dias de hoje, achar que felicidade e ética são coisas opostas. Como assim? Geralmente as pessoas acreditam que alguém que é ético, que segue princípios éticos, não é alguém feliz. Geralmente hoje, ética e felicidade estão dissociadas. É muito interessante nós notarmos que na Antiguidade, para Platão, para Aristóteles, para os gregos, para os filósofos gregos em geral, ética e felicidade andam de mãos dadas. Ou seja, um homem ético é também um homem feliz. A ética aristotélica, a ética platônica, está profundamente vinculada à felicidade. Bom, certamente você está aí se perguntando, legal, mas o que é ética? Ora, existem dezenas e dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de definições a respeito do que é ética. Eu vou colocar uma, que é uma das mais simples e mais fáceis de entender. A palavra ética vem do grego etos, que significava lá no século IV a.C., casa comum. Ética, nesse sentido, seriam os valores que nós necessitamos para vivermos nesta casa comum, que é a terra. Ética, nesse sentido, difere de moral. Moral vem de mors, que do latim significa costumes. A moral, que às vezes pode, inclusive, ser igual à ética, são os costumes, os valores que nós herdamos do passado. A ética pressupõe uma reflexão. A ética são os valores que nós, a partir da filosofia, concordamos, e geralmente, na verdade, discordamos, serem os valores necessários para que vivamos nesta casa em comum. Muito bem. Para os filósofos gregos, um homem ético, um homem que segue os valores necessários para vivermos nesta casa comum, é um homem feliz. E a discussão sobre felicidade fica forte na Grécia Antiga, no assim chamado período helenístico. Felicidade, em grego, eu daimônia. Eu, em grego, significa bom. Daimon, os demônios, para os gregos eram espíritos, vamos dizer dessa maneira, entidades que estavam por aí. Eu daimônia, o bom demônio, quer dizer, se você hoje está num bom dia, os gregos diziam que você estava hoje com um bom demônio. Quer dizer, para a tradição cristã, talvez a palavra bom demônio possa parecer estranha. Mas demônio, para o grego, não é uma entidade boa ou ruim, mas uma entidade que está entre o céu e a terra, entre os deuses e os homens. Então, felicidade para os gregos, eu daimônia, bom demônio. Então, bom, para os gregos, o homem ético é um homem feliz. E esta discussão entre ética e felicidade se torna forte no período helenístico. Mas você se lembra o que foi o período helenístico? Se liga! Nessis. Filosofia. O assim chamado período helenístico, que alguns historiadores também chamam de o período das hegemonias, ele vai aproximadamente de 336 a.C., quando Alexandre o Grande assume na Macedônia, e termina aproximadamente em 146 a.C., quando os romanos conquistam o mundo grego. Então, esse período helenístico que vocês já estudaram nas aulas do Walter é uma época caracterizada pelo domínio de Alexandre o Grande e depois os generais que o sucedem. Veja, como vocês viram nas aulas de História, Alexandre o Grande construiu um império, que vai da Macedônia, envolve a Grécia, que havia sido conquistada pelo seu pai, Felipe II, e esse império de Alexandre o Grande vai até as margens do Rio Ganges, na Índia. Então, veja, no final da história da Grécia Antiga, nós temos um império que vai da Grécia até a Índia, quer dizer, um império que envolve mundos como o mundo persa, como o mundo, como a cultura judaica, como a cultura hindu. Nessa época, no reinado de Alexandre o Grande, e depois os generais que o sucedem, nós temos muitas trocas no mundo grego. Nós temos muitas trocas entre o mundo grego e o mundo judaico, por exemplo. É nessa época que aparece a primeira Bíblia traduzida, a primeira Torá, na verdade, os cinco primeiros livros da Bíblia, traduzido para o grego. É nessa época que os filósofos gregos conhecem a história de Siddhartha, que torna-se depois Buda, após a sua iluminação, após o Nirvana, e assim nós temos misturas, nós temos uma hibridização entre a cultura oriental, persa, macedônica, judaica, ou até mesmo hindu, indiana, e a cultura grega. É nesta época, por exemplo, para você ter mais exemplos, que a deusa Ísis, uma deusa egípcia, passa a ser cultuada entre os romanos depois. É nessa época, por exemplo, que Alexandre o Grande, quando conquista o Egito, é coroado filho de Zeus Amon. Quer dizer, quando Alexandre o Grande conquista o Egito, há uma mistura, há uma troca entre os deuses gregos, Zeus, e os deuses egípcios, Amon. Quer dizer, este momento da história da Grécia Antiga, o momento helenístico, é o momento que não existe mais autonomia das pólis. Não existem mais pólis independentes. É o momento em que nós temos grandes impérios por cima da pólis. E é nesse contexto, que os filósofos, em vez de se preocuparem com a administração da pólis, a administração da pólis em grego, política, os filósofos, em vez de se preocuparem com a política, vão se preocuparem com a eudaimônia, com a felicidade. Vão se preocupar com a ataraxia, palavra grega que significa bem-estar. Vão se preocupar com o bem-estar, vão se preocupar com a felicidade. Numa época, retomando, de um grande império, numa época de decadência das cidades, a filosofia volta-se para a busca da felicidade. A filosofia volta-se para a busca da paz de espírito. Então é nesse contexto do período helenístico que os filósofos deixarão de se preocupar com a pólis e passarão a se preocupar com a cosmopólis. A palavra cosmopolita significa hoje um cidadão do universo. Esses filósofos não se identificarão com Atenas ou com Esparta, mas com a universalidade. Lembrando que eles viviam em impérios que se viam como universais. Esse mundo da cosmópolis, esse mundo dos impérios e não mais das pólis autônomas, é o mundo de Alexandria. Veja, Alexandria era uma cidade que tinha um templo dedicado às musas, o chamado museu. Esse museu tinha zoológicos, esse museu tinha uma biblioteca que, segundo o que nos resta de registros, tinha 750 mil volumes. Muitas obras de Aristóteles, por exemplo, que hoje estão perdidas. Então, o mundo helenístico é o mundo das trocas, da hibridização, dos impérios, e é nesse contexto que estão os filósofos que trataremos nessa aula. Quais seriam, então, as características gerais desses filósofos helenísticos? O que esses filósofos helenísticos estão preocupados em explicar? Então, nós estudaremos nessa aula quatro correntes do período helenístico. Os filósofos estoicos, os filósofos epicuristas, os filósofos céticos e os filósofos cínicos. Todos, em algum momento, já apareceram no Enem, inclusive. Veja, apesar de serem diferentes, todos eles estão buscando a mesma coisa. O quê? A paz de espírito. Apesar de serem diferentes, todos estão buscando a mesma coisa. O quê? Como atingir a eudaimônia. Como atingir a felicidade. Quer dizer, não são mais, como eram os filósofos da época clássica, filósofos que estão preocupados com a polis e com a sua administração, a política. São filósofos que buscam uma filosofia universal. Uma filosofia cosmopolita. Filósofos que têm como meta o bem-estar. Nós dizemos, inclusive, para ser didático, que a ágora, a praça pública, o centro dos debates, que agora não tem mais a importância que tinha na época clássica, é substituída pelo jardim. Quer dizer, são filósofos que terão o jardim, o bem-estar, a amizade como centro das suas preocupações. Então, vamos ver em mais detalhes o que pensava cada um desses grupos, dessas escolas helenísticas. Quando falamos no estoicismo, nos filósofos estoicos, imediatamente vem à nossa mente talvez aqueles que sejam os dois mais famosos, Sêneca e Epicteto. E tem um, que é mais conhecido de vocês, um filósofo que está nos filmes de hoje, que dialoga muito com o estoicismo, o tal do Mestre Yoda, que a gente vai acrescentar. Claro que você não vai colocá-lo no vestibular, mas o Mestre Yoda, muito interessante, do Star Wars, dialoga profundamente com a filosofia estoica. Vejamos então. Para os estoicos, como ser feliz? Como atingir a eudaimônia, a ataraxia, a felicidade, a paz de espírito? Nós viveremos em paz quando vivermos de acordo com o nosso destino. Quando vivermos de acordo com a natureza. Vivendo de acordo com a natureza, com o nosso destino, viveremos em paz. E o que é o nosso destino para os estoicos? O destino, cuidado, não é um roteiro pronto para nossas vidas e tudo mais. De maneira alguma. O destino é tudo aquilo que a gente não pode evitar. Para os estoicos, tudo que não podemos evitar, devemos aceitar com resignação. Como diríamos na linguagem de hoje, aceitar sem reclamar. Aceitar sem sofrer. Porque o nosso sofrimento não irá mudar o nosso destino. Então, para ser feliz, é preciso aceitar o destino com resignação. É preciso aceitar com resignação a morte. É preciso aceitar com resignação as doenças que não podemos evitar. É preciso aceitar com resignação o que os outros pensam sobre nós. Se nós ficarmos sofrendo pensando na morte, se nós ficarmos sofrendo pensando no que os outros pensam da gente, nada irá mudar. Por isso que Epicteto, que tem aquele livrinho manual sobre a vida, ele diz, um homem não é afetado pelo que acontece, mas pela visão que ele tem daquilo que acontece. Quer dizer, se eu sinto uma dor, eu que decido se essa dor irá virar sofrimento. Eu posso deixar essa dor e deixá-la passar, ou aceitá-la com resignação. Disse Epicteto, repetindo, o homem não é afetado pelo que acontece, mas pelo que ele pensa sobre aquilo que acontece. Sêneca. Sêneca foi professor do imperador romano Nero, e acabou sendo morto pelo seu aluno. Sêneca, que vivia de maneira absolutamente humilde, sem luxos, e poderia ter muito, já que ele era professor particular, dizíamos hoje, tutor do imperador, Sêneca dizia, toda a vida é um aprender a morrer. Por que eu falei brincando? Mas essa brincadeira é muito importante para você entender que o mestre Yoda é um estoico. Veja, no Star Wars, na trilogia, na segunda trilogia, episódio 1, 2 e 3, o mestre Yoda diz para o Anakin, enquanto o Anakin Skywalker ainda não é Darth Vader, o mestre Yoda diz, Anakin, a morte faz parte da vida, porque o Anakin tá mal, porque a sua esposa talvez irá morrer. E é justamente quando o Anakin não aceita um fato da vida, a morte de sua amada, que o Anakin começa a cair para o Dark Side, para o lado obscuro da força. Bom, como vocês sabem, o mestre Yoda vai dizer que o medo vai ser o caminho para o Dark Side, o caminho para o lado obscuro, para o lado oculto da força. Então, é esse medo que a sua amada morra, que vai fazer, e aí vocês vão assistir o filme para entender como isso acontece, sem spoilers, que você vai entender como o Anakin Skywalker se torna Darth Vader. Então, muito bem, para os estoicos, aceitar o destino com resignação. Eis o caminho para a felicidade. O medo é o caminho para o lado escuro. O medo leva a medo. O medo leva a medo. O medo leva a medo. O medo leva a sofrer. Bom, agora vamos falar dos epicuristas, e aí é claro que advém o nome de epicuro. Os epicuristas são conhecidos como os filósofos do prazer. Prazer em grego, hedonê, por isso que eles são conhecidos como os hedonistas. Mas muito cuidado. Hoje as pessoas associam a palavra hedonista ou epicurista a alguém que busca o prazer sem limites. E não é isso que defendia Epicuro. O que é o hedonismo dos epicuristas? O que Epicuro nos traz é que não há uma dissociação, não há uma contradição entre corpo e mente, ou corpo e alma, como você quiser falar. Para Epicuro, toda a dor vem da ausência de prazer. E toda a felicidade vem do prazer. Então, a doutrina básica do epicurismo é a seguinte, a busca do prazer é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. A filosofia epicurista é uma filosofia hedonista, é uma filosofia do prazer. Mas como o prazer é a coisa mais importante, não devemos buscar qualquer prazer, quaisquer prazeres. Devemos buscar aquilo que nos dá prazer a longo prazo. Então, se algo me dá um prazer hoje à noite, mas me faz mal amanhã ou depois de muito tempo, na filosofia epicurista, não é isso que devemos buscar. Epicuro vai dizer, existem prazeres que são naturais, mas não são necessários. Devemos nos afastar desses prazeres. Existem prazeres que não são necessários nem naturais. Esse devemos rejeitar. Diz Epicuro, devemos cultivar todos os prazeres que são naturais, e necessários. Como, por exemplo, comer moderadamente. Diz Epicuro, a comida é algo muito importante. Se você comer muito, excessivamente, isso te faz mal a longo prazo. Então, é preciso buscar o prazer pleno, comer moderadamente. É preciso buscar a amizade. Então, nós estamos na vida sempre fazendo esse balanço entre dor e prazer, rejeitando as dores e buscando os prazeres. A filosofia epicurista é uma filosofia que coloca isso no centro das discussões. E mais, o Epicuro é tido como um materialista, pois tudo de bom e tudo de mal da nossa vida advém do prazer ou da ausência do prazer. E é por isso que Epicuro diz não devemos temer a morte. Por quê? O argumento de Epicuro é clássico. Eu não temo a morte, pois quando a morte está, eu não estou. E quando eu estou, a morte não está. Então, para que temer àquela que eu nunca encontrarei? Ora, se toda a minha felicidade e infelicidade vem dos meus prazeres, vem das minhas sensações, sendo a morte a ausência de sensações, a morte não traz sofrimento. Então, não é preciso temer a morte. Aliás, vai dizer Epicuro, ninguém aqui quer ser imortal, já que o prazer eterno seria a mesma coisa que o não prazer. Então, devemos aproveitar, contemplar os prazeres da nossa mortalidade e deixar que a imortalidade continue sendo, como disse um filósofo, o chato privilégio dos deuses. Outro filósofo epicurista importante foi Horácio, que, aliás, inspirou Horácio da Turma da Mônica, que, perceba, é um filósofo, apesar de representado por um dinossauro verde. Horácio disse certa vez, aproveite o dia, aproveite o momento, carpe diem. É claro que nos dias de hoje a palavra carpe diem, a expressão carpe diem, geralmente é interpretada como aproveite o momento, sem pensar no amanhã, intensamente. Mas não é isso que Horácio quis dizer. O que Horácio quis dizer é aproveite o momento de maneira moderada, considerando aquilo que nos dá prazer a longo prazo. É esse o sentido original da expressão epicurista carpe diem. É muito interessante que nos dias de hoje nós somos constrangidos às vezes e parece que a gente tem que ter opinião sobre tudo. muitas pessoas inclusive se colocam na posição de que ela tem que inevitavelmente da situação ter uma opinião sobre todas as coisas. Isso é uma questão pra gente pensar nos dias de hoje. Por que eu tô te lembrando isso? Os filósofos céticos dos quais se destacam Sexto Empírico, Pirro de Elis, colocam que justamente o caminho para a felicidade, o caminho para o bem-estar é diante de uma oposição da qual você não sabe o que é o certo e o que é o errado aprender a suspender o julgamento. Não julgar. Aprender a suspender as opiniões. Não opinar. Aprender a não ter que se posicionar a todos os momentos. É claro, eles vão dizer, se você tá numa diafonia, numa discussão que não tem como você saber quem é certo o que é errado, mas você é obrigado a se posicionar, a gente escolhe aquilo que é o mais razoável. A gente escolhe aquilo que é o mais provável. Mas podendo não se posicionar, não julgar, não opinar, é o caminho para o bem-estar. É o caminho para a ataraxia. É o caminho para a felicidade. Por mais que hoje, eventualmente, nós questionemos essa posição, questionemos essa concepção, podemos aprender muito com ela. E a última corrente que nós falaremos, que é uma das mais divertidas, uma das mais famosas, é a corrente dos cínicos. Cuidado! Céticos, cínicos, essa palavra na Antiguidade, essa concepção filosófica da Antiguidade, é bem diferente do que nós entendemos hoje por céticos e cínicos. Quando nós falamos de cínicos, vem a figura daquele que é o primeiro de todos os cínicos, um cara chamado Diógenes, que teve muitos seguidores, que inclusive viveram pelo Império Romano, protestando contra o luxo do Imperador, quem foi esse Diógenes e quem eram os cínicos? Diógenes era alguém que vivia num barril. Diógenes não trabalhava, todo o pão que ele comia, ele mendigava. Inclusive, o Diógenes acabou, dizem as histórias, morrendo, dividindo um polvo cru com os cães. Aliás, o Diógenes dizia para viver com os cães. Morava num barril, mendigava comida, não trabalhava. Diz a lenda que certa vez Alexandre o Grande foi encontrar-se com Diógenes. Já tinha ouvido falar desse filósofo famoso. Alexandre o Grande disse para Diógenes, Diógenes, eu faço tudo o que você quiser, eu faço tudo o que você me pedir. Diógenes vira para Alexandre e diz, Alexandre, saia da minha frente pois você está tapando o sol. Outra história sobre Diógenes diz o seguinte, Diógenes comia muitas lentilhas e lentilhas, na época, era vista como uma comida de pessoas sem recursos, uma comida inferior, etc, etc. Viraram para Diógenes e disseram, Diógenes, se você soubesse bajular os imperadores, você não precisava comer lentilhas. Diógenes respondeu, e se você aprender a comer lentilhas, você não precisa bajular os imperadores. Quem são os cínicos? Filósofos que protestam contra o luxo, filósofos que protestam contra as riquezas, filósofos que vão dizer que a felicidade consiste em viver de maneira independente, em viver de maneira autônoma, em viver independente das convenções sociais. Aprender a viver por isso como os cães, como os cães não estão nem aí com as convenções, o caminho para a felicidade é viver como um cão, independente das convenções. Como você já pode ter imaginado, o Diógenes inspirou um personagem muito famoso da cultura mexicana, alguém chamado Chaves, que também morava no barril e que também, justamente por ser independente, é o mais livre e o mais feliz da vila do Chaves. Então nessa aula nós vimos, de maneira geral, evidente que se você quiser se aprofundar nesse assunto, ao longo da aula eu citei vários filósofos e você pode buscar os livros deles. Sêneca, Epicteto, outro filósofo muito famoso que tem um livro maravilhoso, As Meditações do Imperador Filósofo Marco Aurélio, ele mesmo, um estoico, então nesta aula nós vimos vários, de maneira geral, de maneira abrangente, focada no Enem, evidentemente, que é o nosso objetivo, várias visões de filósofos distintos na época helenística sobre como atingir a felicidade, quer dizer, qual a conduta ética que nos conduz a uma vida plena, a uma vida tranquila. Vimos que para os estoicos temos que nos tornar independentes, os estoicos usam a palavra autos, se vocês lerem alguma vez na vida a Bíblia em latim, no Evangelho de São Lucas aparece a palavra autos. Lucas foi muito influenciado pelos filósofos estoicos. Então, os filósofos estoicos falarão em viver de maneira independente, autônoma, diante das paixões, daquilo que vem de fora, daquilo que é o destino, que é inevitável, viver em harmonia com a natureza. Os filósofos cínicos vão falar, e Diógenes é o inspirador, em viver longe das convenções. Os céticos vão falar em suspender o julgamento e os epicuristas vão falar em viver de acordo com o prazer, de que o prazer no corpo e o prazer na alma não estão em contradição. Aquilo que é bom para o corpo é bom também para a alma, pensando o prazer sempre a longo prazo e não de maneira instantânea. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.